A Delson Pagodão Tá revirando minha gaveta E anda cheio de suspeitas Indícios que eu te traí Ou qualquer coisa assim Diz que ando cheia de mistérios Não levo nada a sério E qualquer coisa que eu diz Por que tá pensando assim? Eu sempre digo que te amo Não precisa duvidar de mim Cê tá agindo igual quando Pagando de louco Sofrendo por outro que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu Igual o povo Pagando de louco Sofrendo por outro que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu E o nome da produtora de sucesso é The Music Brasil A louco compositor Edson Edson Tem que respeitar É a dona original Tá revirando minha gaveta Diz que ando cheia de suspeitas Diz que ando cheia de mistérios Não levo nada a sério E qualquer coisa me condiz Por que tá pensando assim? Eu sempre digo que te amo Não precisa duvidar de mim Cê tá agindo igual quando Pagando de louco Sofrendo por outro que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu Igual o povo Pagando de louco Sofrendo por outro que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu Cidão modas Louco sofrendo por outro que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu Igual o povo Pagando de louco Sofrendo por outro que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu Te esquecer juro eu já tentei Me aquecendo em outros abraços Mas eram folgados Só o céu era apertado E esse sentimento Que não sai da gente Como é que eu faço Pra tirar da mente Aquele beijo quente Eu tô beijando outra boca pra esquecer a sua Tô deitando em outra cama Pra esquecer o que a gente fez da sua Desgraçado me meteu Um chifre me largou Cê acha mesmo que o meu coração Lava com detergente Foi covarde comigo E ficou ausente E me deixou carente E o nome da produtora de sucesso é The Music Brasil Te esquecer juro eu já tentei Me aquecendo em outros abraços Mas eram folgados Só o céu era apertado E esse sentimento Que não sai da gente E esse sentimento Que não sai da gente Como é que eu faço Pra tirar da mente Aquele beijo quente E eu tô beijando outra boca pra esquecer a sua Tô deitando em outra cama Pra esquecer o que a gente fez da sua Desgraçado me meteu Um chifre me largou Cê acha mesmo que o meu coração Lava com detergente Foi covarde comigo E ficou ausente Foi covarde comigo E ficou ausente E me deixou carente Eu tô beijando outra boca Pra esquecer a sua Tô deitando em outra cama Pra esquecer o que a gente fez da sua Desgraçado me meteu Um chifre me largou Cê acha mesmo que o meu coração Lava com detergente Foi covarde comigo E ficou ausente E me deixou carente E o número para contato 8634 0582 The Music Produções Diego Moreira Diego Moreira Tato Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso pra assarar o coração E olhando pro corpo E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei E o amor me rejeita E o amor me rejeita A cachaça me aceita Vem beber Vem com a dona original E ele me deixou Me trocou por outra E o amor me rejeita Que não amava Que não amava como eu amei E o meu coração saiu pela boca Mas essa mágoa eu curei 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 minha ferida no bar E eu virei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso pra assarar o coração E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso pra assarar o coração E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei E o número para contato é Oito metros e treinta e quatro Zero cinco oito dois The Music Produções Adeus um Pagodão E ele me deixou Me trocou por outra Que não amava como eu amei E o meu coração saiu pela boca Mas essa mágoa eu curei Curei minha ferida no bar E eu virei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso pra assarar o coração E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso pra assarar o coração E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso pra assarar o coração E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso pra assarar o coração Só fazendo isso pra assarar o coração E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei Barraca Cantinho das Ostras Me fez sofrer Me fez chorar E agora que acordei se faz de inocente O que você fez você está pagando Não vale mais chorar eu não tô nem ligando Tem outro em seu lugar E hoje eu tô amando E ele nunca vai fazer o que você me fez Se eu chorava hoje eu tô sorrindo outra vez Hoje eu encontrei o caminho da felicidade Ele me trata do jeitinho que eu sempre sonhei Dá carinho, o amor faz gostoso também Me fez esquecer que eu já tive alguém Diego Moreira da Duna E esse é o mais novo sucesso da Duna Original Tem que respeitar, viu? Me fez sofrer Me fez chorar E agora que acordei se faz de inocente O que você fez você está pagando Não vale mais chorar eu não tô nem ligando Tem outro em seu lugar e hoje eu tô amando E ele nunca vai fazer o que você me fez Se eu chorava hoje eu tô sorrindo outra vez Hoje eu encontrei o caminho da felicidade Ele me trata do jeitinho que eu sempre sonhei Dá carinho, o amor faz gostoso também Me fez esquecer que eu já tive alguém E ele nunca vai fazer o que você me fez Se eu chorava hoje eu tô sorrindo Se eu chorava hoje eu tô sorrindo outra vez Hoje eu encontrei o caminho da felicidade Ele me trata do jeitinho que eu sempre sonhei Dá carinho, o amor faz gostoso também Me fez esquecer que eu já tive alguém Se você achou que eu iria viver correndo atrás de você É só lamento Tem outro no seu lugar fazendo muito melhor que você bebê Vem com a dona Vem com a dona E se o amor me rejeita A cachaça me aceita Tem que me respeitar É o mais novo sucesso da dona original Só existe um amor E o nosso acabou E o que resta é saudade Mas pra falar a verdade Já procurei Beijando em outra boca Mas não encontrei Aquilo que preenche o vazio em mim O que será que falta aqui? Será que é dormir de coxinha no seu coventor? Será que é o seu carinho na hora do amor? Ou será coisa da minha mente? Porque tá recente Só sei dizer que já tem prejuízo no bar do seu Zé Bebendo pra esquecer mas sabe como é Tentar deixar você de lado Pra mim é quase pecado Me resgata bebê Senão a dona vai morrer de saudade E o nome da produtora é The Music Brasil Só existe um amor E o nosso acabou E o que resta é saudade Mas pra falar a verdade Já procurei Beijando em outra boca Mas não encontrei Aquilo que preenche o vazio em mim O que será que falta aqui? Será que é dormir de coxinha no seu coventor? Será que é o seu carinho na hora do amor? Ou será coisa da minha mente? Porque tá recente Só sei dizer que já tem prejuízo no bar do seu Zé Bebendo pra esquecer Bebendo pra esquecer mas sabe como é Tentar deixar você de lado Pra mim é quase pecado Vem beber Vem beber Fazer um amor gostoso Embaixo do coventor Tô com saudade de vida Pra mim é quase pecado Não há amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontras Pra fazer seus encantos Derrumar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Amor Alô Alô família Os europeus Alô meu amigo Pedro Fires História do Anadeb Alô 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 Barbearia, lá o estilo Te entreguei minha vida, confiei, deixei em suas mãos Achei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou o ser homem de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Por quê? Agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E por quê? Agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E o número para contato é 86340582 Alô, meu parceiro, Dória Viagens Estoura a dona, bebê Te entreguei minha vida, confiei, deixei em suas mãos Achei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou o ser homem de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Porque agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara R.F. Serviços A sua loja de serviços R.F. Serviços R.F. Serviços Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri